Olá motocas, o Tripper Navigation é o sistema de navegação da Royal Enfield com espelhamento de celular via Bluetooth. Assim como na Meteor 350, a Royal Enfield prometeu lançar esse sistema em outros modelos da marca. Como você está vendo aí pelas imagens, a Himalayan foi flagrada já com o Tripper Navigation ali do lado direito, bem no cantinho. Quando a gente aproxima a imagem, temos ali a telinha redonda do sistema, sistema que funciona inclusive via Google Maps. Ficar perdido não é mais uma opção, graças a esse sistema de navegação integrado nas motos da Royal Enfield. No oferecimento da Academia do Mecânico, faça você mesmo a manutenção da sua moto, link na descrição, seja o cara referência entre seus amigos, o cara que saca de moto e o sistema, ele não será equipado apenas na Himalayan. Temos aqui também uma projeção de como ficaria o Tripper Navigation na Continental GT. E se a Continental GT vai ter o seu sistema de navegação, a Interceptor também terá. Olha que ficou bem bacana na projeção da Indianautos Blog, mais um painelzinho redondo entre os dois maiores e por ali está a navegação da moto. Espera-se também o sistema Tripper Navigation na nova Classic, que será lançada em breve. Sistema também na nova Custom de 650 cilindradas. Moto que foi flagrada essa semana já com outros acessórios, com a bolha, com a proteção da carenagem. Então essa moto, galera, está na bica do forno. Está quase saindo o novo cruzador de 650 cilindradas da Royal Enfield. E todas as motos com Tripper Navigation, o sistema de navegação integrada. Vídeo rapidinho só para te contar a novidade. E se você curtiu, mãozinha para cima. Te convido a ser inscrito no canal Belmotoca. Por aqui é vídeo todo dia na parte da manhã. E eu não vou parar até te mostrar todas as motos do mundo. Galera, beijo grande. Beijo do Bill. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho